Olá, esse é o Ao Ponto. Conheça agora as principais notícias dessa semana. 25 de novembro é dia do doador voluntário de sangue. Lá no Espírito Santo, alunos do Colégio Adventista de Vitória se reuniram e em parceria com o professor decidiram doar juntos. Fica a dica para você reunir os seus amigos e fazer o mesmo aí onde você mora. E não esqueça, a Igreja Adventista apoia a doação de sangue e mantém o projeto Vida por Vidas. Acesse vidaporvidas.com e saiba mais. E olha que números impressionantes. A Adra Brasil atendeu mais de 44 mil pessoas no estado da Bahia nos últimos cinco anos. Pessoas em situação de vulnerabilidade receberam amparo através de 11 projetos e você pode conhecer algumas dessas histórias de superação na reportagem que publicamos nesta semana. E está no ar o portal Quero Vida e Saúde, que agrega tudo o que diz respeito à saúde de acordo com a visão adotada pelos Adventistas em todo o mundo. O site tem conteúdos de prevenção, dicas práticas, receitas saudáveis em formato de texto, vídeo, imagem, podcast e muito mais. Acesse querovidaesaúde.com e confira. E agora um convite para você, junte-se a nós em oração pelas famílias. Dedique tempo no seu pequeno grupo, no seu culto familiar, na igreja ou onde você estiver. Vamos nos fortalecer uns aos outros por meio da oração. Para inspirar você, a gente preparou um conteúdo especial para te ajudar a ter êxito em momentos de crise. Essas e outras notícias você encontra em noticias.adventistas.org. Baixe também nosso aplicativo Notícias Adventistas para receber tudo na hora. Até a próxima. Tchau, tchau.